O mais recente e emocionante drama coreano Meu Demônio Favorito terminou com um final feliz, trazendo a realização de todos os desejos dos personagens. Até o desejo desesperado de Dudu Ri é finalmente realizado. Desde a sua estreia o K-drama Meu Demônio Favorito tem conquistado o coração do público e subiu rapidamente nas classificações. Com uma trama cheia de reviravoltas dramáticas e uma narrativa emocionante, o drama conquistou fãs fiéis. A série chegou ao fim, deixando alguns fãs com um gostinho de quero mais, e então, será que teremos uma segunda temporada? A história desse drama maravilhoso que vem conquistando corações e se mantendo no top 10 de séries da Netflix desde sua estreia gira em torno de dois personagens principais. Uma jovem e poderosa herdeira chamada Dudu Ri, interpretada pela atriz Kim Yoo Jung, e Jang Woo Young, interpretado por Song Kang, um demônio charmoso com 200 anos de vida. E uma propensão para fazer contratos tentadores com humanos desavisados. O destino deles toma um rumo inesperado quando por engano se conhecem em um encontro às cegas que logo se transforma em um encontro intenso com a morte. Assim começa uma jornada tumultuada quando Jang Woo Young, ao tentar salvar a vida de Du Ri, perde seus poderes depois que sua tatuagem demoníaca é transferida para ela. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, já que ele precisa de seus poderes para fazer acordos com humanos e assim continuar existindo, ele propõe casamento a Dudu Ri, em troca de protegê-la, já que alguém quer tirar sua vida. Assim se inicia uma trama cheia de reviravoltas surpreendentes, emoções intensas e imprevisíveis. Sem falar no romance maravilhoso que é a atração principal desse drama com esse casal de visuais incríveis. A química dentro e fora das telas entre o casal também foi destaque, e pode ter sido uma das causas para o sucesso do drama. O casal foi muito elogiado e até recebeu o apelido de casal visual, na tela, devido a sua química natural. Afim de promover seu mais recente K-drama, os dois talentosos atores deram uma entrevista divertida à L-Corea, durante a qual falaram sobre seu apelido de casal visual, o quão bem se conhecem e como é a sua química na vida real. Song Kang e Kim Yoo-joon mostraram sua estreita amizade durante a entrevista, ambos concordando que a primeira impressão que tiveram um do outro foi que eram perfeitos. Participando do workshop de química, da L-Corea, os dois atores foram convidados a resumir sua química na vida real, e Song Kang respondeu que era como se fossem alunos do ensino fundamental. Kim Yoo-joon perguntou o que ele quis dizer com isso, e ele explicou que eram fofos e inocentes. Em seguida, foram questionados sobre como avaliavam sua química e Song Kang respondeu confiantemente que era. Kim Yoo-joon respondeu de forma engraçada que era 99,9, apenas para dar uma resposta diferente de seu colega. Kim Yoo-joon então falou sobre a química em seu trabalho, revelando que eles são capazes de conversar confortavelmente e se entender. Isso ficou evidente para nós fãs que acompanhamos o drama, não é mesmo? A partir daqui se você ainda não assistiu aos episódios finais, tenho que te avisar que teremos spoilers. Nos episódios finais de Meu Demônio Favorito, vimos que a felicidade prevalece quando todos os desejos são concedidos. Os episódios 15 e 16 de Meu Demônio Favorito foram carregados de uma narrativa acelerada, repleta de reviravoltas inesperadas na trama. Dudu Ri está enfrentando a dor da perda de Jang Yoo-joon, que corajosamente escolheu morrer para trazer seu amor de volta à vida. Enquanto ela passa por uma jornada apática, Yoo-joon retorna de uma maneira dramática e surpreendente. Como isso é possível? Aparentemente uma deusa inofensiva, interpretada pela atriz Xia-choon Hua, atende ao desesperado desejo de Dudu Ri e traz Jang Yoo-joon de volta à vida. Aqui temos que fazer uma pausa para falar sobre a morte de Yoo-joon, que lembrou muito a cena do dorama de 2016, Goblin. As semelhanças visuais entre as cenas fizeram com que nós fãs vivenciássemos um flashback de emoções. A cena emocionante onde Jang Yoo-joon entrou em combustão e desapareceu no ar enquanto Dudu Ri, implorava em meio soluções de pranto para ele não ir embora, foi idêntica à cena onde Kim Shin, interpretado por Gong Yoo, também enfrenta seu destino, desaparecendo no ar, enquanto sua noiva Eun-tak, interpretada pela atriz Kim Go-un, também soluçava aos prantos pela partida do Goblin. É importante notar que ambos os dramas compartilham o mesmo diretor de fotografia, Park Sun-joon, o que explica parcialmente os paralelos. Mas voltando ao drama Meu Demônio Favorito, Do-ri e Go-yoon, finalmente se unem para uma vida cheia de momentos felizes e épicos. No entanto um segredo é revelado quando Go-yoon, confessa a Do-ri, o acordo que ele fez com seu pai, em um momento de desespero onde ele pede para que o demônio salve a vida de sua esposa e filha. Do-ri, entende que de uma certa forma Go-yoon, na verdade salvou sua vida por duas vezes. Enquanto isso, outra reviravolta acontece quando Nosso Min, interpretado pelo ator Kim Terun, é preso e enlouquece na prisão. Sua queda da graça e o seu comportamento instável deixam todos chocados. Por outro lado, há ótimas notícias para Tzu So-run, interpretado pelo ator Lee Sang-gi, que assume o cargo de presidente do grupo Mirai. Ele recebe o grande apoio de Do-ri, e aqui não podemos deixar de falar sobre o visual deslumbrante de So-run, como um Shaibol. Mas a pergunta que fica agora é, será que teremos uma segunda temporada de Meu Demônio Favorito? O último episódio deixou algumas pontas soltas, o que sugere que os criadores podem estar planejando explorar uma continuação da história. Após a prisão do principal antagonista Nosso Min, ele é condenado à morte. No entanto algo estranho começa a acontecer quando o fantasma de sua mãe, começa a assombrá-lo. Apesar de ser assombrado Su-min, ainda está vivo, o que indica que seu arco de personagem poderá ser desenvolvido na próxima temporada. Além disso, as brigas adoráveis e a química entre Do-do-ri e Zhang Guiyong também merecem mais destaque. Também será interessante ver como as coisas se desenrolarão para Tzu So-run, que acaba de ser nomeado presidente da empresa. Uma possível trama a ser explorada também na segunda temporada seria a questão do tempo de vida do casal. Guiyong demonstrou grande preocupação com o fato de Do-ri ter uma expectativa de vida limitada, enquanto ele mesmo é um demônio imortal. Apesar de ter retornado à vida, Zhang Guiyong ainda carrega a condição de ser imortal enquanto Do-ri permanece como humana. Esse dilema pode gerar conflitos e desafios para o casal, levantando questões sobre como eles podem lidar com o fato de terem expectativas de vida tão diferentes. Com tantos pontos interessantes para serem explorados, nós fãs certamente estamos ansiosos por uma segunda temporada de Meu Demônio Favorito. No entanto, até o momento, nem a SBS, nem a Netflix ainda não deram nenhuma confirmação ou pista sobre uma possível sequência, embora hoje em dia seja cada dia mais comum dramas coreanos terem segundas temporadas, como por exemplo os dramas Sweet Home e Love Alarme, que também foram estrelados por Song Kang. O drama foi sem sombras de dúvidas, um grande sucesso do ano, deixando os fãs ansiosos por mais. Se a demanda do público continuar crescendo, as chances de uma segunda temporada se tornam cada vez mais altas. Mas mesmo que uma nova temporada aconteça, teremos que esperar um tempo ainda para isso acontecer, já que o ator Song Kang, revelou durante uma coletiva de imprensa para promover o drama Sweet Home, que esses serão seus últimos projetos antes de partir para cumprir o serviço militar obrigatório. Isso significa que ficaremos pelo menos dois anos sem ver Song Kang atuando. Ele afirmou que assim que terminar com todas as promoções necessárias para os dramas, irá cumprir com suas obrigações militares, e prometeu retornar com boa saúde. Song Kang está abordando seu serviço militar com um senso de responsabilidade, e tem planos para voltar à indústria após cumprir seus deveres adequadamente. Já que Newt-Jung não aparenta ter nada na agenda por enquanto, dando indícios que estaria totalmente livre para uma segunda temporada. Por aqui seguiremos esperançosos de que os fabricantes atendam nossos pedidos e tragam de volta essa emocionante história para as telas. E você, o que achou do final do drama, e me conta se você gostaria de uma segunda temporada. Obrigada por ficar até o final desse vídeo. Até mais meninas e meninos.